Aparício Silva Vilo, rumo e querência para um tropeiro morto. Como terá sido? Quando foi? Não importa a resposta ao tropeiro morto. Morto no imenso e verde campo. Verde e imenso como um mar interior de flechilha e de trevo. Ele agora sabe as respostas melhor que os que ficaram. Todas as indagações que ele levou vida afora na mala de garumpa, leves para a anca do bingo e pesadas para suas razões de índio bruto, tem agora a marca e o sinal do entendimento. Tudo agora se aclarou, como um velho galpão de estância penumbroso de que se arrancasse de golpe o Santa Fé para um banho de sol ao meio-dia. Acontece que ele cruzou despacito a última porteira. E do lado de cá, os campos são imensos e verdes, como os da querência que cruzou desde hoje. Ah, são imensos e verdes os campos do outro lado, e as respostas que uma vida inteira lhe negou estão na flor da terra, embunicadas e simples, como os pendões de flechilha sobre os campos, quando é tempo de vício e primavera. Nem precisa perguntar, tudo é tão claro. Tudo que dantes parecia misterioso como um grotão de mato à meia-noite. Agora sabe porque foi pobre e foi só a vida inteira. E sabe por que razão a China ruiva fez pata larga no rumo de outro rancho mais rico do que o seu? Mas já cruzou despacito a última porteira. E no lado de cá, todos os homens e todas as Chinas são iguais? Por que se preocupar com o que ficou? Se do lado de cá, os campos são imensos e são verdes, como um mar interior de flechilha e de trevo. Se a lua andarenga é a potranca matreiraça que se bandeou pra cá no soléu de um mandado. Se as estrelas são a mesma tropa risca que rondava em campo aberto quando o moço... Caramba! Que mais pode pedir? Como teria sido? Quando foi? Só o tropeiro morto sabe, mas não diz. Querência, Senhor. Para o tropeiro morto. Para o tropeiro que chegou a tua porta trazendo na roseta das esforas duas pequenas estrelas cantadeiras. Olha o Senhor. Ele chegou cansado do caminho. É que deixou o encilhado flepe amigo junto aos varões da última porteira pra chegar junto a ti como nasceu, puro e sozinho. Dá-lhe um cepo até o pé onde se acende. Pode deixá-lo à vontade. Ele é de casa. E se a estrela do íris estiver perto, ele talvez a confunda acesa e clara com os fogos de chão de galpões e de rondas. Verás que sobre eles palmarás mãos grossas e rudes naquele gesto ritual dos fogões campechanos. Gesto que é tanto teu, Senhor. Quando abençoas. Querência, Senhor. Para o tropeiro morto. Para o tropeiro que chegou a tua porta sem precisar perguntar por ti pelo caminho. A estrela do pastor mostrou-lhe o rumo e o teu apelo, a tua voz, Senhor, soava-lhe no peito como um sincero de bronze e atranger no silêncio. Verás que ele falará contigo frente a frente. A face curtida de sóis e curtida de ventos encarando-te a face confiando em teu juízo sobre ele. Será um juízo de pastor para um tropeiro e um parceiro de ofício quase irmão. Querência, Senhor. Para o tropeiro morto. Para o tropeiro que chegou para servir-te e bater a tua porta trazendo a alma aberta sobre as mãos como um pala de seda muito branco que a poeira do tempo não desnou. Dá-lhe, Senhor, a distância infinita de teus campos imensos e verdes como os da querência que deixou. Dá-lhe, Senhor, a tropilha dos ventos para a encília onde relincham os cavalos que renasceram da morte dos combates para os tropeis de liberdade de teu céu. E dá-lhe, Senhor, a tropa ruiva, ruana de estrelas para as toadas de ronda, reponte e pastoreio que as avozinhas do pago lhe ensinaram muito de ouvido e mais. De coração, querência, Senhor, para o tropeiro morto, para o tropeiro renascido a sua imagem e semelhança, teu parceiro de ofício quase irmão. Como teria sido, quando foi, só vós sabeis, Senhor, e não direis.